Esti lá aqui a sair às 10 horas. Pois. 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 Tão lá. Sabes, apeduto, você diz que é um porto mal, mas eu também fiquei lixado consigo outro dia. Então, tem todo o direito. Tem todo o direito. Por causa do... Quanto estavas a fazer o pvp por causa do drone? O drone? O drone é um... Só que tu vês ali, 3 ou 4 mosquitos ali. Caraca. Não era eu. Mas tu não estive. Já que era eu. Não, não eras tu diretamente. Quer dizer, quando disse que eras tu, era a tua facção. Não, era o que era lá. Não era a nossa facção. Olavo. Bem de cima a ti. Eu que andava a aprender a mexer naquilo. Que aquilo agora deu um... Aliás, ele beneficiou-vos mais. Porque ele... Dei-me contra o papaco com ele. Eu dei-lhe 3 balazes e o gajo caiu. Ficou-me a brava, na mira. Agora o segundo é que foi mais difícil. Mas não foi nenhuma facção porque nós não somos facciosos, pá. Não, mas sou tendencioso. Tendencioso. Então era uma tendência, pronto. Eker acabou por ganhar. Pois tu, T-Master, tipo Eker, é que meteste aquela merda lá a imagem para ti. Certeza que tu estavas a ouvir no olho esquerdo a imagem do drone e no outro jogo. Vamos lá. Eu entro com o outro. Era que era o primeiro meio que ser reposto, às vezes. O outro. O que eu não sei, assim com essa farda já pareces um... Um maquinista dos comboios, pá. Olavar. 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 Não sei se ele tá aqui ou não, suposto. Não me sei. Olavar. Olavar. O que é que andou o José? Não. Está aí ficado. Olavar por ele. Entra aqui. Entra aí agora. É que tu não se aloca. Hoje eu entro onde? Entras como... Estás a acabar o treino de Engenheiro, né? Pode entrar como Engenheiro na equipa do... O Salazar. O Salazar. O que é que se passa? Estamos já lá para o Alfonso. Então entras na equipa de Engenheiro, na equipa do Sneak e depois trocas. O Salazar. O Salazar. Não, não. Entra em qualquer um. É que depois eu dou o Engenheiro. Entra em qualquer uma. Sim. Depois eu meto o Engenheiro. Polo, já estás na 712. Caraga, estou na 100. Lol. Ok. Estamos aqui. É que é suposto que ser na 100. Ah, eu sou. Peduks... K... Está lá, está lá uma boa. Quer dizer? Está lá? Está lá? Quer falar? Quer dizer? Estou sim. Estava a agitar lá aquilo e encontras um dos outros. Estás com um torcicólogo, Afonso? Ok. Estou. O que é que tenho? Oi! Ah. Só reparei agora. Tenho a bomba de soltar. Querida mãe. Querido pai. Então que tal? Ora, digam lá se eu assim não pareço morto. Olha, ó Centro. O Afonso está a fazer aquilo que eu fiz a ti. O que é? Parece-me morto, rapaz. O que é que tu me fizeste a mim? Há bocado que não estávamos a testar os F16. As coisas que eles sabem. Por acaso vi um vídeo de gajo a trollar com pessoas no server. Só me matou pai uns 30. Ou seja, não sei o que é que é que é. Quanto tu fazes contra mim? Ele estava assim. Não vai-te ensinar agora. Está? Embora-se-te. E agora olha para baixo. Isto é as posições de Kama Sutra? Parece uma pose sexy. Percebi muito. Lá tinhas de que descambar, carassas pá. Estava a correr também. Só parece que somos uns tarados. Pois pensa, mas não somos. Pois. Está um bocadinho. Cada um fala por si. Acordar! Não sei se esta versão tem o toque de formatura ou não. Não! Não tenho esta. Senão. Pois. O toque? Há uma versão de Gravelo que dá para tocar a formatura. Eu estava a pensar noutro tipo de toque. Oh, Sr. Lemon. É a primeira vez, não é? Quem me chama? Oh, José. Ele é o fundo. A tua esquerda. A tua esquerda. A tua esquerda. Tipo, oficialmente. Oficialmente é. Sim. Podemos considerar a primeira vez. Ele já andou a passear de caminho. Ok. Ah, pois. O Sr. Lemon teve ficado a outra vez em que fomos lá e viemos. Pois. Uma batulha normal então. Mas contou. Mas essa contou. Acho eu. E viemos? Ficamos lá. Vamos para o FOV hoje. Vamos. Não sei. Vamos. 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 Ficou fixe. Vamos. 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 Mas vamos a sério? Vamos. Ah, ok. Rádio em cheque. Rádio em cheque. Ainda bem que disseste que já me tinha esquecido. Eu estou mal ligado. Todo social. Eu estou mal ligado. Estou mal ligado. E não. Amanhã estou de fogo. Que bom. Vai. Não entrem assim no quarto, por favor. Epa, por favor. Vem, eu volto já. O que é que andas com uma pistola russa, pá? Ajeitosa, pá. Vês que ela é bonitosa, pá? Vês para ir tomar Makarov toda a coisa? É da segunda guerra, pá. O que é que tem Makarov? Até tem a estrela lá do comunismo, ainda tem isto. Parece as nossas que ainda têm o símbolo nazi. Eu me reto. As nossas têm o símbolo nazi? Algumas já. As nossas, as portuguesas, as pessoas portuguesas. Não tenho falta de mudança. Consejo-me dar a minha dinheiro? Não estás ouvindo-se? Já. Estás a falar de que voltas? Não, eu crashei, apetado. Ah, peraí então. Também já não me lembrava. Mas já estás a crashar? Não, não, eu fui o erro de... As nossas voltas não tem ido. Eu crashei, não sei. Lemória. Não, não. Ele foi por causa da... Da gráfica. Ainda sei. Tem um erro. Não reparei. Caguei naquilo e fiz logo close. É, isto que eu estou a dizer. Quando há erros de drivers, é sempre bom. Para depois começar a juntar o milheiro lá. Tenho duas, pá. E se uma fizesse que mete a outra. Vou trabalhar. Um homem pervenido vale para dois. É, redundância. Oh, Piducos, mete o teu pessoal ali à direita. O Piducos está presente. Está bem, os médicos formem aí à direita, se faz favor. À direita aí encostada às barreiras. Ok, pessoal. Já estás, já estás. O pessoal, os teus dois homens aí à direita das barreiras. Ok. Os primeiros da direita. Contar da direita. Ok, depois quero. O Sneak vai por o pessoal dele, que é o Adriano, o Miguel, o Tairandar, o Kappa, o Bruno Rebelo e o Papaco. Estes que eu disse, juntem-se à equipa do Sneak. E depois ficou só ali. Isto é ele. Toda a gente tem o nosso. Estou assustado aqui. Ah, treta outra vez. Treta outra vez. Treta outra vez. Adriano, Miguel, o Tairandar, Kappa, o Bruno Rebelo e o Papaco. Faltou o Adriano. Que é Salazar. A tua equipa é o Doc, não está cá, o Supremo não está cá, é o Sport e Master, o Sr. Lehmann, e vamos mandar o Bruno Rebelo em vez de ir para a equipa do Sneak, vai antes para o Salazar, se faz favor. Ok. Mas já me tiras este outro Limões e ainda me tiras também o Bruno? O Sr. Limões. Ainda não vou entrar aqui no grupo antes, vira-te lá para mim, até quando o Windows, coisa e tal, mojo que eu for para ele. Desculpa lá já, está o telemóvel. Eu vi quem é que é aqui. Não, eu me cheguei este par. Não. Para o Miguel, para andar para o Paco. Ah, onde é que estás? Não é que eu te volto, não. É o Carvalho. É o Carvalho. É que está bem no Arsenal. É a mesma coisa. Não, está a ver... Está a fazer comparação com o melhor colete para a arma 3 em relação ao novo que saiu. Onde é que está o Sneak? Não, o Alfonso é deste lado. Sneak. É, temos de chegar com o Alfonso. É, temos de chegar com o Alfonso. Ok. Sneak e... Salazar, estas são as vossas equipas fixas. Que é esse pessoal que está aí, quando ganhar a boina, cada um ganha a boina vermelha e os outros ganham a boina verde. Ok, sempre que virem a jogar neste servidor, juntem-se às equipas que estão hoje. Tanto ao Sneak ou ao Salazar, serão os vossos timo leaders fixos. A afirmativa. A afirmativa. A afirmativa. A afirmativa. A arma no ombro, nunca solta o ombro. Tanto o Sneak como o Salazar, depois ainda tem homens que não estão cá. Quando entrarem, depois também lhes vamos dizer qual é a equipa. Dúvidas há? Não. Ok. Se for em um mapa. Não vejo nada a marcar. Nada. Não está nada no marcado ainda. Vou explicar e marcar agora. Ok. Cidade de Tunkuf. Essa é a nossa FOB, foi a que conquistámos a semana passada. Já lá deve estar uma FOB, ainda não confirmei, mas já lá deve estar. Ok. O objetivo de hoje vai ser chegarmos ali a Kunar. Para isso vamos a pé, fazer este percurso. Ok. Toda a gente está a ver? Correto. Yep. São dois quilômetros. Acho bem. Acho bem. Exatamente. Há que fica as pernas. Um, dois. Um, dois e qualquer coisa. Pai se está para mudar a direcção das setinhas para ficar uma posição. Eu sei caralho mas é agora para não estar a perder tempo. Foda-se. Pronto. Vamos ser eletransportados. O Kerozen vai-nos levar dele para lá. Já foste? Pronto. E depois... E depois então vamos iniciar a nossa marcha, ok? Pai. Pai. Ele chega ali ao virar da esquina da teleporta. Oh, ele agora desaparece. Oh, Macaco Adriano, sai daí. Estou a procurar a minha bomba. Ah, Afonso, sai daí, meu. Vem para aqui, foda-se. Como é que eu conheci para brincar, pá? Bem, agora se eu acidentalmente clicar no botão Enter, a partir de agora vou o explodir com uma bomba. Tá bem, tá bem. Poxa, vai para a ver da tua equipa. Chua, chua a minha equipa. Ah, não foda-se. Vem para aqui, claro. É, Médicos. Estou a perguntar qual é que é a equipa, hein? Estou a perguntar como é que se veste a equipa. Oi. Zé, pode-se buscar uns veículos já. Nós vamos à veículos. Não há veículos. Ok. Próxima vez que eu vejo uma operação a África, deixe-me estar. É, é... Desculpa que eu estava aqui. O objetivo principal vai ser recolher alguém. Próximas missões. Já sabemos que a cidade deverá... Ora bem, não sabemos, mas temos uma ideia que deverá estar... Força hostil... Forças inimigas, ok? O que é que fizeste? Ai, o que é que fiz? Teremos entrar em combate, mas... Quanto se entende, é, Jorge? Com cautela, em cautela. Qual é que é a posição da equipa América? Ah, seguem, seguem atrás da... 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 Das duas equipas, aí. Mas, quando for preciso engajar, podem engajar na mesma, ok? Não, 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 não precisa mandar a mulher para trás. A fugir. Engajar. Com mais cuidado, com mais cuidado para os outros, mas podem engajar. Assim como também não há tanto, as duas equipas não se afastarem muito. Porque já está a peça. Obrigados. Depois. Pode haver tempo, não. Pode haver risco da Natalha. Ah, depois. Isto já está a streamar? Sim. Hum. Tu não se podes dizer palavrões, né? Podes. Não como bem. Não como bem. Não, aquele pôs lá. Só para maiores dedos lá. Ok, malta. Vamos entrar. Ai, que meteração. Espera aí. Não deu a ordem. Riam-se. Riam-se. Agora vou tocar, serve um spoiler. De trás da... da... da chacada. Qual é o... 110. 110, 110. 110. 110. Ora, se aquele faz favor. Antes de entrar, leve-lhe para os capacetes. Pessoal, faça lá uma entrada e escolha os melhores lugares, tá? Deixem-me para o capacete. 110? Não. Rádio, cheque. 110, então. Como assim, o nosso é 120, não é? . Não tem problema. . 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 Sem te ver, sem... Pois, desculpa atrás. Oh, Kerozen! Ei, o que é fixe? Kerozen, estás à escuta? Eu não vejo o hospital, cara. Espera aí, estou aqui, estou. Estou aqui, lá lá. O que é que estás aí? Ah, já ouviu. Está afocado. Deixa eu descansar. Ele aqui é que dá um bocadinho para o bugado, porque no editor está com aquele módulo de apagar certas... Está um bocadinho a afcar. Entra! 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 Também tinha o heliporto onde está ali a cena do... da piscina, por assim dizer. E aqui me dá para apagá-lo. Não apagou as coisas aqui? Não! Não! Também! Fosca-se! Estás para onde é que eu vou morar? A Miranda! Miranda! Fiquei de Condéixa Levanta! Estás para lá aqui as 5 horas? Não! Estás cá a vir a Condéixa ter que ver se queres bom copo! Ok! Suporte! Suporte! Estás de Condéixa! Estás de Condéixa! Estás de Condéixa em Coimbra! Exatamente! Eu sou da Anobra! Estás aqui de mim, cara! Ah! Veja! Estás em Condéixa e me envolvo a Miranda! Mas não é do Touro! Boa sorte com isso! É do Corvo! Iranda do Corvo! Isto do Touro era assim um bocadinho mais longe! É que eu acho que eu estou a Condéixa há 20 anos, pá! Não! Vamos ver se o Matuja vai lá na serra seja-te disse! É ... Sim! Tu já tens no contacto! Não tens o pedro! Não! O Fechal no Face, mãe! Prima! Está na equipe do Salazar também! Está bem, está bem! Tenho, pessoal! Tenho! Deixa-te estar no Face! Acho que já estudei! Coiote! Transmitindo o Natrita! Estás me engano que a cabeça do Lara É quando se chega sempre os últimos dias de série. Estava querendo subir a 30. A 130? Por acaso a gente vê um careca que tem... Oh, Senigo, qual é a rádio... a frequência? Não, ainda não acho. Não é 120. É dentro da base a 100 e depois quando começamos a sair em patrulha passa para a 120. Depois já ficamos todos na 100 e aí... Está a vista? Estou a ver? Yeah. Senigo, está a dar escolha na 120. É 100, é 100. Só para a gente daqui a 120. O Galanga também vai lá estar, se pode. Então, bem, que é tudo. Mas para já... Pelo menos na outra equipa, a de 100 é uma coisa. Qualquer, deixem-se estar a mesma na 100. Para se eles transmitirem alguma coisa para a gente ouvir. Ok, mas olha que eles já mudaram. A outra equipa já mudou para 110. Ok, então quem tiver da Coyota 100 pode mudar para 120. E Duke, esconde-se para mudar para 112 também, diz. A outra equipa já muda. Eu passo sempre a 5. Meto a nossa como principal e a medida adicional 100. Percebes? Quando quer transmitir carregue o tab T e transmito na adicional. Ok, centro, radio check. Aí? Cheque. A gaja está a falar. As rodas estão baixas. Isso digo. Quais, radio check. Não é a roupa que possamos prender. Não, não. Ok, podem sair. Ok, podem sair. Não, não, não. Tentamos a este. Não fiz rádio teste. É esse nick. Vamos só aguardar que chegue o trem. Assim que chegar. Vamos em direção a 220. 220. Recebido. Já subiu. Ok, daqui vamos começar a virar atos para 220. Agora vamos lá ver. Podemos fazer duas colunas. Um seg. Para aí. Ou fica com um lado. Tipo o lado direito. E dois segues tipo por aqui. Assim tipo isso. Ok. Aqui é uma montanha. Aqui nesta zona assim. Aqui é tipo um declive. Devemos ter visualização aqui para esta aldeiazinha aqui em baixo. Temos que fazer um overwatches primeiro. Quando chegarmos aqui. Sim. Talvez. 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 Aquele ponto 366. Aqui já é 393. Tátas a ver. Aťa. É. Ainda é mais álto. Sim. YAH. Paramos a ídabgov um overwatches. E logo vemos o que é quefasecamos. Ou faça e pôr observates sobre este lado aqui. Sobre esta metada aqui. Ainda tem essas aí cara. Eu reparei nessas. Estas são estas pequenas. Então me conta, se calhar este tipo por aqui assim, avanços no sentido dali. É melhor, é mais fácil de partir para progredires daí. E para mim até faço daqui, vou para ali e depois venho para aqui. Mas aqui não há espaço nenhum. Aqui não há nada. Já viste o terreno? Quando o senhor vai acima a serra um gajo vê. Tenham cuidado com o fogo cruvado. Já viste o número de edifícios que vamos ter? Mas tenho cuidado com o fogo cruzado. Ah sim sim, mas eu vou ver como é que é aquilo ali lá em cima. Nós temos aqui vários pontos de overwatches. Tenham atenção. Eu sei, eu sei. É isso que eu estou a ver. Eu preferia se calhar investimos juntos do que... Eu também acho que sim. Quantos é que são? São os quantos? 16, 17? E nós estamos... Estamos aqui. Então é melhor progredir para ali. E depois para baixo. Nós temos que ir com o alto. Eu vou pegar o alto. Aqui é o alto. Eu tenho que ir embora. Ou eu não vou pegar o alto. Vamos lá. Ou eu vou pegar o alto. Mas você está por aqui. Vamos lá pelo menos lá. E aí Aqui está. Agora eu vim. Ondas e Quintas, só, não tenho jogado mais de ninguém. Se ninguém vai à frente. Não sei qual é o ataque. Ok pessoal, estão prontos, já... É isto? Um caminho? Ok, então, um minuto que iniciamos. Ok. De posição na coluna, Afonso à frente, pôs o Kappa, pôs o Miguel, tira andar, eu e vai para cá atrás a cobrir as costas. A gente vai para a linha amarela. É, eles vão lançar em parada lá nosso, do lado esquerdo, para fazer a limpeza aqui. É lançado sem... não tem feridas que reabrem, eu sei como é. Espera aí, Afonso. Ok. Ok. Ah, Afonso, daqui até ali acima do monte, depois no monte é para pararmos para ver o que é que se passa lá para baixo. Recebido. Recebido. Ah, Assunic, lembra-me lá, os pares é para a direita ou é para a esquerda que olham? Rapaz, tu se olhas para a direita, o Miguel vai olhar para a esquerda. E vamos fazer assim, nem interessa lá bem. Mas, normalmente, tu era para olhar para a direita. Mas, tu se olhas para a esquerda, o Miguel olha para a tua direita. Bora olhar para a esquerda. Capião. Não, pares para a direita. Não, pares para a direita. Pares para a esquerda. Mas, eu sei já não. Eles vão seguir em coluna. Eles vão seguir... Aí, pares para a esquerda, pares para a direita. Já, pares para a direita, exatamente. Então, dispei, capa para a direita. É isso, é isso. É isso. Ok E agora, ó, ó, o que é isso? Bora, vamos começar a andar Me só anda, men Vá-te comigo Vá-te comigo Vá-te comigo Vá-te comigo Vá-te comigo Não, não, a estraga de coluna, a estraga de coluna, não é? Não, não, abre, 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 abre aí, ímpares para a direita, pares para a esquerda. Quais são os números para a esquerda? P. O que quente cria ão? Eu estou a seguir a minha linha. 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 Ok, recuem lá todos. Vamos para já dar proteção a outra equipa ali na linha vermelha. Tu te arrastes só para trás. Ok, podes começar a ouvir. Rápido, não é sneak. Rasta o pessoal, mudes aqui para o oeste. Vire aqui mais para o oeste. Sneak rápido ou lento. Aguardo. Segue tirando. Acapa, segue. Meio que já a nossa esquerda. Coitado que ia afrontar a outra equipa. Começa a esquerda. Afonso, vira agora para a esquerda para darmos a voar o Otis e para as casas em baixo. A CIDADE NO BRASIL E aí 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 E aí